Hoje eu vou desafiar meus melhores amigos em uma competição de bicicleta no Roblox. Eu tô aqui com o Cauã. Oi, gente! E junto com o Jean. Oi, gente! E, gente, o Jean tá parecendo que esse cara é de academia. Tá musculoso. Mas, enfim, bora lá começar. Calma aí, que é no já, hein? Um, dois, três e já! Ai, meu Deus do céu! Calma! Vai nada, eu já tô na frente. Gente, eu treinei esse jogo tanto, porque assim, no vídeo do Cauã, eu fui humilhada, sabe? Foi mesmo, e vai ser você também. Não, não, você não. Nossa, eu tô indo de costas, meu Deus. É, gatinha. Nossa, e como é que vocês já estão na frente? Vocês vão cair. Não vamos, não. Gente, eles estão usando o rack, eu tô andando igual eles e eles estão na minha frente. Não, mamãe, habilidade muito aqui não foi. Aham, esse jogo é preconceituoso. Ai, meu Deus, o Cauã me passou. Eu sempre cheio na sua frente. Nossa, humilhação. Gente, a humilhação desse jogo aqui é de graça, entendeu? O Cauã disparou lá da frente, eu não tô entendendo. Nossa, o que faz é essa? Cai. Passei de Jean, passei de Jean, agora é só passar do Cauã. Ai, meu Deus, mas... Olha! Mas o Cauã tá lá na frente. Se eu cair, já era. Gente, eu estou concentrado. Gente, eu quero passar o Cauã. Cauã, eu tô te vendo? Mulher, esse bicho roda. Nossa, roda mesmo. Credo, gente. Foi tão louco. Nossa, é muito difícil. Meu Deus, o negócio roda. Pois é. Morreu. Morreu, é mesmo? Ah, mas ele morreu na outra face. Muita palhaçada. Vocês passaram essa daqui? Eu passei. Cauã, não vale ficar calado. Aquelas... Ai, meu Deus. Porque a gente tá aqui no mó papo, o Cauã calado ali, concentrado. Quase caí no final. Se o Cauã cair... Eu vou ficar feliz. Gente, como é que vocês passaram essa daqui? Eu não tô entendendo. Não vou revelar meus segredos. Ai, essa aqui que eu tô é pod. Ai, meu Deus. Eu vou alcançar o Cauã. Essa aqui que eu tô jogando é pod. Você vai cair, Cauã. Você vai cair. Vai cair, já. Perfeito. Meu Deus. Gente, não sejam... Como é que é o nome? Competitivo. É, não faz bem, gente. Nossa, essa amarela não dá. Tu tá na amarela também, Cauã? Tô lá atrás de você. Ah, cai no mesmo lugar. Eu escutando ele, estando bem no final, gente. Ai, chega o Jean aqui e passa de nós dois. Nossa. Como é que passa isso? Tô tentando entender. Eu passei, Cauã. Mentira. Tchau, adiós. Morri. Não vou menos ter uma... O que é isso? Nossa, tem uma fase muito mais difícil ainda aqui. Não. Nossa, que ódio, velho. Volta, gente. O Cauã tá aqui comigo. Gente, eu tô com medo deles chegar e me passarem. Calma, eu tô nervosa. A gente tá conseguindo passar, não. Se vocês chegarem aqui, vocês vão passar de mim. Eu tenho certeza. Eu não consegui passar. Nossa, que fase é essa, gente? Não passa. Ai, o Cauã passou? É o Cauã aqui? É, o Cauã sim. Ah, mentira. Meu Deus, que fase é essa? É muito difícil, porque se você não tiver embalado, você não passa. Não, eu caí no final. Calma. Ah, acabou. Sabou, acabou. Tá, quem ficou na frente? Ninguém? É vocês dois. Mas eu ainda passei mais daqueles quadrados que é na sua. Gente, comenta aí pra quem vocês estão torcendo. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal já. Então, um, dois, três e já. Valendo. Ai, nossa, o Cauã já saiu na frente. Você tá assistindo no canal já. Eita, socorro. Que isso? Meu Deus, eu tô ficando tonto. De como é que vocês vão na minha frente sempre? Não vale, não vale isso aí. É o cicleta que é lerdo. Ai, pulei do negócio. Eu também. Ai, então tá todo mundo igual. Calma. Gente, se eu não ganhar essa partida aqui, eu não me chamo Natasha Panda. Eu vou mudar o meu nome pra Natasha, sei lá, pinguim. Gente, vocês acham que eu tenho cara de que animal? Não sei. Gato. Gato? Não. Gato. Natasha Billy. Natasha Billy. Natasha Vamp. Já tô pra trás, Natasha Vamp. Tchau, eu vou embora. Nossa, eu tô voando. Mas eu estou na frente. Tá nada. Ai. Só foi um dia eu falar que eu morri. Morri também. Bem feito. Viu? Pra falar que tá na frente, morreu. Eu ia morrer também. O Cauã tá lá atrás. Que alegria, galera. Morri. Nossa, a Natasha tá lá atrás. É, agora eu já fiquei pra trás, já. O Cauã passou de mim? Não. Bom mesmo. Oi, socorro. Parece um X aqui. É um X. Ai, meu Deus. Parece um X o negócio definitivamente sendo um X. Ai, meu Deus. É, gente. De novo, em último. Eu vou. Ok. Desvia, pulou, andou, rebolou. Aquelas... Que isso, ok? Ai, tem de novo aquela fase roxa aqui com a Izeia, que roda. Meu Deus, eu quase morri. Não, Natasha, não cai. Passei de primeira. Eu sei lá, eu não consigo passar. Sou ruim, quer dizer. Uou, 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 uou. Cauã, eu ia do YouTube. Não, Cauã, sai. Ai, o Cauã passou de mim. O Cauã passou de mim, não. Se eu tivesse ido com calma aqui, eu teria ganhado. Que hora de ir. Ai, agora eu tô nervosa. Se o Jair passar de mim, eu vou ficar revoltada. Sai daqui, Jacob. Sai daqui, Jacob. Passei, passei. Gente, eu caí no final. Nem passei. Não, o Cauã tá no final. A Natasha ainda é um pouco competitiva, né? Se o Jair passar de mim, aí. Que isso, outro invocando o Drama ali. As vispas tá diferente. Oi, Cauã. Cauãzinho. É, gente, eles chegaram e eu não vou conseguir chegar. O Cauã caiu. Não, caiu. Ai, eu ganhei. Passado. Gente, meu coração tá batendo. Passei, de segundo. Cheguei. Mentira. Terceiro. Como é que você se sente depois disso? Você só ganhou porque eu mosquei. Não posso dizer que eu tinha perdido. E você, Jankoff, como é que você se sente? Qual é o seu depoimento? Não sei, que eu sou perdedor. Nossa. Bora lá. Vamos lá. E pra quem vocês estão torcendo agora? Pro Jankoff, pro Gamer Kawaii ou pra Natasha Panda? Com certeza é pra Natasha Panda. Ou não? Vai, um, dois, três e já. Sempre começa com essa fase. Verdade, né? Eu não tinha reparado. Eu acho que é a mesma fase. Gente, como é que vocês me passam? Gente, eles me passam muito rápido. Acho que é minha internet que é ruim, aquelas. Eu vou estar na culpa na internet. Ai, gente, já caí no void. Caiu, hein, Jankoff. Isso, gente. Vocês vão ter que escapar do void, porque a Natasha Panda já passou. E vai cair ali na frente. Nossa, Jankoff. Que ódio de você, que ódio de você. Ai, eu mesmo. Que ódio. Eu não peguei o checkpoint. Gente, eu odeio esses voids. Nossa, os dois já estão lá na frente. Mas eu vou passar, gente, porque quem está em último vai pro primeiro, entendeu? É a lei da vida. Um dia você perde, no outro você perde. Exatamente, é sobre isso. Mas eu vou chegar, eu vou pegar a velocidade. Ou não, eu não estou conseguindo pegar a velocidade. Gente, onde é que vocês estão? Qual é a fase que vocês estão? Não sei. Não, cor. A cinza. Cinza? Nossa. Estou na branca. Calma aí, Ivo. Morri, gente. Isso, galera. Me ajudem. Atrazem aí, porque eu quero chegar. Nossa, tem umas nuvens aqui. Não, você já está nas nuvens, Jô. Corre, minha filha. Não corre, não. Corre, sim. Não corre, não. Porque eu não estou chegando, está chegando. Isso, gente, está lá atrás ainda. Calma. Ai, eu vou cair. Cair na cinza. Gente, que fase preta é essa aqui? É difícil. Quase que eu caio. É, meu amor. Ai, gente, eles estão lá na frente. Vocês vão ficar caindo aí. Eu vou jogar praga. Essa cãozinha jogando praguinha, gente. Eu estou chegando amarela. Não vai fazer muita diferença para vocês, né? Mas eu estou chegando amarela. Bom, se eu já ganhar, eu estou feliz. Vespa. Você não pode ganhar, Natasha. Gente, é muito legal chamar... Como é o nome delas? Eu só consigo chamar de vespa. Vespa, no caso. Aquela fase amarela de novo, Natasha. Ah, mentira. Gente, eu vou alcançar vocês, hein? Eu vou alcançar vocês. Eu vou alcançar vocês. Eu vou passar da amarela. Hoje eu não embalei o boneco, o foguete. Eu vou passar de primeira. Quer ver, galera? Não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Que isso? Ai, que ódio dessa fase. Eu realmente, eu desço a fase. Passei. Não tem como. Não tem como, velho. Ai, gente. Será que hoje é a vitória do dia agora? Então você tem que passar uma por dentro e uma pelo lado. Uma por dentro e uma pelo lado. Passei. Mentira, gente. Eu estou para trás. Será que vai ter a... O mundo vai dar voltas para o Jankoff? Gente, eu ganhei. Jankoff, Jankoff. Ai, gente. Os umidades foram exaltadas no final. Viu? Ai, gente. Agora que eu passei da varial. Tá, eu vou tentar chegar nesse um minuto. Será que eu consigo? Vamos lá, galera. Vamos tentar chegar pelo menos em terceiro. Tava em primeiro, fui parar em último. E o Jankoff, tava em último, foi parar em primeiro. O Cawatt volta para ela não passar. Nossa, eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou chegar, galera. Vai dar tempo. Eu vou chegar. Eu vi a luz do fim do túnel, mas eu não cheguei nela. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar só e se inscrever aqui. No canal, use o Mr. Code PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tacha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.